Oi meus amores, tudo bem? Olha que lugar bonito que a gente tá hoje Vocês viram? Que chic Gente, eu tô aqui primeiro pra agradecer a todas as meninas que compartilharam suas dicas e truques pra manter os cabelos crespos e cacheados saudáveis E esse vídeo é especial pra dividir com vocês 3 dessas dicas Será que foi a sua? Eu sei que a maioria de nós sabe o quão bem faz o óleo pro nosso cabelo mas eu tenho certeza que muita gente não sabe como ele pode ser versátil e usado de várias formas A dica da Paula é muito simples, mas vale pra todas as outras que a gente vai ensinar daqui pra frente, tá bom? A gente vai aquecer o óleo na palma da mão Isso torna ele mais fácil de aplicar e melhora a absorção dos nossos fios Você vai colocar algumas gotinhas do óleo na palma da mão e esfregar por mais ou menos 10 segundos até que você sinta que o óleo já tá mais aquecido É muito importante proteger os cabelos no processo de lavagem E a dica da Lissandra é usar o óleo como pré-shampoo Ajuda a manter a hidratação e evitar as agressões do processo Por isso é muito importante usar o óleo antes da lavagem mas você também pode usar como pós-condicionador Pra usar o óleo como pré-shampoo, você vai abusar e colocar bastante da raiz às pontas pelo menos uns 40 minutos antes da lavagem Depois é só lavar normalmente Os pelinhos da toalha comum podem provocar mais frizz no nosso cabelo porque os nossos fios engancham ali, aí já viu Então você vai pegar emprestado uma camiseta do seu pai, do seu primo, do seu namorado, do seu irmão pra poder secar o cabelo Isso vai deixar os cachos muito mais definidos Primeiro você vai amassar o cabelo das pontas pra raiz Depois você posiciona a camiseta na sua frente Joga o cabelo todo em direção a ela e amarra as duas pontas em volta da cabeça Aí é só esperar uns 20 minutinhos e tá pronto É só finalizar com o óleo Por hoje é isso meus amores, espero muito que vocês tenham gostado Fiquem ligados nas outras dicas das outras blogueiras porque tem várias coisas super legais Um super beijo e até a próxima Tchau